Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo Rave, rave no escurinho, do preque lançou Chuta o cu DJ e a putaria começou Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão Vai, vai, na posição Vai, vai, na posição Estigando segurança aos caras da luz e os caras do seu pai Vai, vai, na posição Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão Vai, vai, na posição Estigando segurança aos caras da luz e os caras do seu pai Vai na posição, vai, vai na posição É o DJ do arte, caralho O T.S. é madelão É o DJ dele, beat, milita T.S. é bom Apaga luxo, apaga tudo Apaga luxo, apaga tudo Apaga luxo, apaga tudo Que é isso, amor? Apaga luxo, apaga tudo Apaga luxo, apaga tudo Apaga luxo, apaga tudo Que é isso, amor?